Nos últimos dias, uma série de empresas que estava com as atividades suspensas retomou o trabalho presencial. Mas, para que isso aconteça, de modo a garantir a saúde de todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos, várias medidas devem ser observadas. Em primeiro lugar, as empresas devem seguir fielmente as diretrizes sanitárias das autoridades municipais e estaduais dos locais onde estão situadas. Assim, por exemplo, pode haver restrição nos horários de funcionamento ou mesmo proibição do exercício de determinadas atividades. Além disso, as empresas são as responsáveis por fornecer os equipamentos de segurança aos trabalhadores, de modo a evitar, ao máximo, o contágio pelo Covid-19. Esses equipamentos são, por exemplo, máscaras adequadas, eventualmente luvas, local para que se lavem as mãos, como pia com água e sabão, e também local para que haja troca de roupas. Além disso, é necessário garantir a distância física entre os trabalhadores. Se isso não for observado pelas empresas, há uma série de consequências. Em primeiro lugar, as autoridades fiscalizadoras do trabalho podem aplicar multas. Além disso, caso um trabalhador seja contaminado e, portanto, deva ser afastado para os seus cuidados médicos, os primeiros 15 dias do afastamento são pagos pela empresa. Depois de 15 dias, são pagos pelo INSS. E, no retorno, de todo modo, esse trabalhador terá um ano de estabilidade no emprego. Além disso, eventualmente, a empresa pode ser responsabilizada pelo pagamento de indenizações a esse trabalhador. Isso dependendo, inclusive, do agravamento da saúde decorrente do contágio. Então, a empresa pode ser responsável pelo pagamento das despesas médicas que o trabalhador possa ter, de uma pensão, se houve diminuição da sua capacidade de trabalho, e, inclusive, de indenização por danos morais, por conta do sofrimento advindo de ter contraído aquela doença. Se, infelizmente, houver morte desse trabalhador, os seus familiares poderão ser indenizados por isso. É claro que, muitas vezes, é difícil saber onde efetivamente se deu o contágio. Então, como é que a empresa se garante isso? Ela vai tentar demonstrar que seguiu todas as medidas de saúde e segurança. Tudo isso indica que essa situação tão complexa e tão delicada para todos nós também tem uma série de consequências trabalhistas. E aí, todos nós, trabalhadores, empresários e pessoas que atuam na justiça do trabalho, devemos estar juntos para esclarecer e para conscientizar todo mundo da necessidade dessas medidas de saúde e segurança. E aí, todos nós, trabalhadores, empresários e pessoas que atuam na justiça do trabalho. Amém.